E chegou o grande dia de a gente construir um grande estufão de Silvani Silvaine. Eu te chamo Thales e hoje vamos para mais um episódio do nosso Desafio do Lixo ao Luxo. Sim, gente, esse dia chegou no último episódio. Chegamos em quase 20k. Quase 20k, Silvani Silvaine barbarizou, né? E aí agora, gente, vamos... Hoje, esse episódio aqui é um episódio grande de Slow Build. Eu disse para a gente poder construir o nosso grande estufão. Vamos tirar essa marmota aqui, né? Isso até construiu aqui, pelo amor de Deus. Vamos tirar essa marmota aqui e vamos construir. Começar hoje e terminar hoje para deixar tudo no ponto, viu? Mas antes de começar essa construção de hoje, já deixa o grande likezão aqui no vídeo. Compartilha com os meus que amam ver gameplays do The Sims 4. E também já se inscreve no canal para você não ser inscrito. Aqui tem vídeo novo toda semana. E vamos embora. A primeira coisa a gente vai fazer é o quê? Bufo. Quebrar tudo isso aqui. Sai. Bufo. Barbarizou. Pronto. Barbarizou. Aí, gente, olha, essas coisas aqui eu vou ter que realocar. Como é que eu faço, hein? Colocar no inventário? Se colocar no inventário, será que buga, hein? Eu vou colocar no inventário para poder eu ter meu espaço aqui, né? Por isso que se eu botar aqui no inventário... Ah, eu vou ter que plantar de novo, será? Não, acho que não, né? Porque eu estou precisando de espaço. Aí depois eu vou realocando as coisas tudo dela, né, gente? Para poder barbarizar. Então, guarda, guarda, guarda. Essa parte aqui vamos acelerar no vídeo. Ufa, mulher, pelo amor de Deus, quase a gente não termina. Ó, mas foi bom para a gente ter uma noção de quantas plantações a gente tem de cada um, né? 96 de planta e espinho, 3 de morangueira, boco de dragão, a pitaeira, as coisas tudo, enfim. Vamos embora começar, gente. Estou um pouco nervosa. Vocês sabem que eu fico tensa, só hora da construção, né? Porque é barbaresa, não sei o que mais lá e tal. Tá, eu pensei... Vi algumas referências, né? Ah, aperta o G. Olha, eu lembrei de apertar o G. Você sempre lembra que eu esqueço. Apertei um grão de G. A nossa estufa, ela não vai ser apenas uma simples estufa. Vai ser um grande estufão. Não, mas eu quero deixar ela de um jeito que, tipo, lá dentro... Não sei, eu só estou, tem um lugar para se sentar. Será que é teomante? Mas eu pensei em fazer assim. Mas claro que o foco é a... O foco é a linhagem. O foco é as plantações, obviamente, né? Isso. Entendeu? Eu quero fazer uma coisa assim. Claro, porque tudo isso aqui, você sabe que as coisas que eu vou fazer? Tudo vai mudando aos poucos, é. Pode ser um grande esquadradão que eu botei, mas pode ser que mude tudo depois, velho. Que a minha cara faz isso. Eu pensei em deixar ela assim, ó. Umas coisas arredondadas. Uma coisa assim, arredondada, para já ficar uma coisa chique. Eu pensei, ó. E da Leta é esse. Olha, viu? Já vamos dando um toque todo especial para o nosso grande estufão. Ó, já fica uma coisa que você fica assim. Meu Deus, passado. Você olha e fala, meu, nossa, o Aronso tá fazendo isso? Você vai ficar passado, é? Né, ó. Um estufão. Já numa linha A. Vai ser no chão, porque as coisas tem que estar escorrendo no chão, né? É. Deixa eu tirar isso aqui. Bota logo umas luzes dentro. Botar luzes dentro, só para a gente poder enxergar. Se bem que vai ser tudo de... Tudo de vidro, né? É. A parte de cima... Ixi, a parte de cima, a parte mais fria do... Ai, não! Acho que vou ter que tirar o negócio arredondo. Ixi, porque eu não sei fazer. Quando bota coisa curva, eu não sei fazer, gente. Fica toda bagaçada. Olha, bota assim. Aumenta. Na minha cabeça, isso aqui fica muito cara de estufa. Que job é isso aqui, pelo amor de Deus! Não, tá um lixo. Um lixo. Sabe o que é um grande lixão? É isso aqui que eu acabei de fazer. Não, cancela. Volta, volta, volta. Negócio curva não. Parede curva não. É, voltei pra cá. Como que pode ser? Eu vou... Aqui na frente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou acrescentar aqui. Como se fosse a parte da entrada da estufa, né? Vai ter uma grande entrada onda da estufa. 3, 4, 5. Olha, ficou até... Ficou muito em cima da casa, né? Então vamos botar um pouquinho pra trás. Ficou muito em cima, é. Pelo amor de Deus. Tá no meio aqui? Acho que tá, né? 3, 4, 5. 3, 4, 5. Vai! Tá, ó. Olha, galera. Esse que é o nosso grande estufa. Mulher, pelo amor de Deus, já vai ser aqui. Eu errei. Pelo amor de Deus. Ô, mulher, minhas coisas. Tudo assim, perturbada. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Né? Pronto. Perfeito. Pelo amor de Deus. Ó. Que eu queria fazer essa vibe aqui. Talvez, né? Na frente, eu fizesse uma linhagem, né? Vou querer botar plataformas. Dentro. Tá vendo as referências. Porque vai ter dentro a plataforma. Que vai ser pra parte que eu vou colocar isso aqui, ó. Isso aqui, ó. De plantas. Essas coisas tudo, é. Então, a plataforma que eu vou usar é isso aqui. É como se fosse num cantinho. Talvez seja até aqui. Não. Não vai sair. Não, eu posso fazer um grande plataformão. Um grande plataformão, né? Acho que tá muito gigantesco. Será, hein, gente? Tá muito gigantesco. Aí, quando eu botar as plantas tudo, eu vou ver que é isso mesmo. Mas é um grande estufão, né? Se é um grande estufão, o negócio é bilhão. Tô pensando, talvez, pra fazer aqui uns detalhezinhos assim, só pra... Mas também fica muito enfeitada, eu acho, né? Essa que dá too much. Não sei. Talvez diminuir um pouco pra cá. Hum. Diminui um desse aqui também. Aí eu diminuo lá atrás também, né? É, pra também não ficar aquela coisa muito, pelo amor de Deus, né? Ó, tá vindo aí. Vocês estão conseguindo ver um grande estufão? Eu tô achando que tá muito em cima da casa. Calma, talvez a gente vai ter que diminuir então a nossa produção, né? Diminui, diminui pra cá. E aí, bota isso aqui pra cá. Tipo a produção... Ô, mulher, fui lá pra cima de novo. Ai, não, tá no máximo já, tá no máximo, né? Né? Deixa eu fazer logo aqui a parte de cima, que essa parte, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que o estufão, ele... Eu tô na minha mente como se fosse assim, ó. Deixa eu ver se vai dar certo o que tá na minha mente, né? Que às vezes... A gente vai ter um encontro aqui no meio, ó. Um grande encontro. Um encontro de lendas aqui no meio. E a gente vira pra cá pra fazer esse segundo encontro. Pronto. Tá? Tão sentindo já? Tão sentindo já a presença da estufa? Deixa aqui nos caras. Mas eu tô sentindo a presença da estufa, é. Aí, mas é que depois, quando a gente botar um negócio de vidro, aí que vem um grande estufão mesmo. E por agora tá aparecendo um estábulo, né? Sendo que pode descer, viu? Porque não precisa... É, a estufa, acho que pelas referências que eu vi, é uma coisa mais baixinha, assim, ó. E talvez eu tire... Ufa! Ah! Agora veio uma liagem, né? Agora aqui na frente, como é que eu faço essa parte da frente, hein? Pra ficar um grande estufão. Eu pensei botar assim... E diminuir. Isso ficou, ó, né? Puxa, mulher, pelo amor de Deus, peraí. Será, galera? Não, alguém quer botar o vidro aí? Contar o vidro, se não sentir que vai vir, entendeu? Vai entregar. É só a gente estender, né? Dar um bufo. Bufo. Isso, mas tem que descer mais, né? E ali eu colocaria duas colunas, né? Será? Pra varizar. E tá gravando, né? Eu fico bem que a gente tá gravando. Entendeu? E botar tipo duas... Mas aí ficou... Ah, eu tenho que subir mais, então. Vai desaparecer ali, porque senão ficou muito coisado, né? Ó. Porque aqui eu vou colocar tipo uma janelinha. Ah, uma janeleta. Tipo assim, ó, entendeu? Fica a cara de estufa. Ó, foi tudo. Tudo foi pensado, gente. Isso aqui tava planejadíssimo já. Super planejado já. Ah, ficou uau. Então eu tenho que ser uma na horizontal pra pegar uma boa parte, né? Oxe, pelo amor de Deus, pera aí. É porque essa casa... A casa da frente tava deixando perturbado. Pera aí, uma grande janeleta. Pode pegar... Ah, pode pegar mais de uma dessa. Assim, ó, pra ver se fica legal. Hein? Duas janeletas, né? Ô. Eu tô tava aí botando essas que vêm em comboio. Duas juntas, assim, ó. É, essas que vêm duas juntinhas. Essas que vêm duas juntinhas. Acho que é legal. Não. Essa! Ah, será aí? Ah, acho que sim, hein? Acho que gostei. Aí, aqui, no caso, vou botar uma coluna pra coisar aqui. Ai, não sei se eu tô gostando, hein? Tipo, entendeu? Uma coluninha dessa, uma coluneta. Bota uma coluneta. Vai dizer que tá sendo sustentado, né? Tá, vamos colocar, mas a escada não tá vindo. Porque falta colocar as coisas tudo, né? Ó, mas quando bota isso aqui, já vem. Já vem. Não vem não pra vocês? Eu acho que já vem. Aqui parece um grande colmeião. Um grande colmeião. Eu vou deixar assim. Acho que eu vou deixar isso aqui. Acho que é melhor isso. Vai, lá dentro fica tudo barbarizado, é? Vai... Fica feio, olha. Fica mostrando as coisas lá, toda coisada. Ah, resolvido. Resolvido, resolvido. Pelo amor de Deus. Eu consigo quebrar esse negócio aqui. Consigo não, né? Fica esse kit no meio e meio, meio. Tá, vamos botar os grandes janelões? Quando botar um grande janelão, vocês vão dizer. Agora eu vi uma estufa. Agora eu tô vendo um grande estufão. Se eu botar um grande janelão, porque você não botar um grande janelão, não parece. Olha isso. Vale do que eu tive essa janela, né? Do kit. Do kit nas... Ah, é do último kit. Ah, que a gente também fica too much, né? Eu não quero... Não é uma coisa modernas. Não é uma coisa modernas. É uma coisa barbarizante. Mas não necessariamente modernas, entendeu? Existe a diferença barbarizante e modernas. Ó, posso... Ou eu posso ir por esse caminho de colocar esses grandes janelões. Ou aqueles que vão mais pra... Ou esses assim, ó. Vários desses. Ou então posso alternar, né? Vai ficar legal, fica muito marmotoso. Acho que ficou marmotoso, né? Ou talvez essas eu coloque só na frente, entendeu? Ah... Olha, olha, ficou perfeito, mulher. Ah, a medida. Pra você, foi tudo planejado, gente. Quando você vê assim... Tá vale pra saber o meu tálho de planeja tudo. Tudo planejado, gente. Você piscou o momento, você perde o planejamento. Foi tudo extremamente planejado. Aí vai ter o negócio aqui da porta no meio. Ó, posso fazer essa vibe assim, né? O G eu lembrei de apertar, hein? Lembrei de apertar o G. Ó, porque aí na frente pode ser uma vibe. E dos lados, outro. Eu acho que é um conceito. Tucu, 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 tucu. Ó, bufo, bufo. Ai, pera que deu certo. Será que vai dar certo? Ah, olha, deu certinho. Gente, tá vindo a estufa. Eu acho que a estufa tá... A estufa tá sendo servida. Vocês estão sendo servidos? Eu acho que ela tá sendo servida nesse exato momento. Agora, será que eu boto aqui também? Ai, também fica muito, né? Pelo amor de Deus. Talvez daqui mude pra essa maior. Vou pensar. É. Deixa eu colocar agora um... Ih, será que eu boto nas paredes grandes, hein? Assim, ó, bufo. Ih, ai, não, porque vai aumentar ali também. Cancela. Não, vai ser um derrodo desagudo pra ter que ajeitar ali, é. Vamos colocar agora... Isso que eu acho a cara da estufa. Ele não acha a cara da estufa, não. Ih, pera aí, desperturação. Eu acho que é a cara da estufa. Vou deixar pra gente pensar, né? Pra gente pensar. Ou se tem uma ou outra que fique mais a cara da estufa. Esse é a cara da estufa, viu? Esse. Na cara da frente de uma casa. Hum. Ai, eu queria usar isso aqui lá dentro. Meu Deus, eu quero usar isso aqui lá dentro. Eu vou usar isso aqui. Isso aqui é tudo, 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 tudo. Que veio aqui no último kit de exército. Inclusive, gente, ontem à noite na live teve... Ontem à noite não, na quarta-feira. Teve sorteio, viu? Sorteio do kit de exército. E teve sorteio do... É... High School. Na live. Foi, barbarizamos, viu? Pronto, vamos pintar as paredes? Vamos pintar as paredes. Vai ser tom sépia? Tom sépia, eu tô brincando. Geralmente as estufas, eu boto tudo branco, né? Nas estufas. Mas aí como a gente já tem o tom sépia na frente, não vamos botar o tom sépia. Eu acho que a gente podia vir nessa pegada de madeira, será? Madeiradas? Ou então... Ai, ficou um mimo, assim. Parte tijolos, parte madeira. Será? Mas eu não sei se condiz com estufa, né? Porque o tijolo é gelado, a estufa tem que ser quente. Tem a ver, hein, gente? Olha os arquitetos! Ai, eu acho que eu gostei desse. Será, gente? Isso, não tem nada a ver com estufa, meu Deus. Nada a ver com estufa, galera. Então vamos de madeira, tomar madeirada, peraí. Eu acho que é essa aqui, viu? Podia botar lá um tomzinho verde e vamos desconstruir. Por que não, né? Um tomzinho azul. Ah! Entendeu? É, desconstrua minha corpas. Vou desconstruir e vou fazer um tom azul. Por que tem que ser tudo branco? Pelo amor de Deus. Não, não tem isso aqui, não. Vamos desconstruir. Vai ser uma estufinha azulzinha, ó. Toda azulzinha, é. Desde o nariz do meu gênero e barbarias do meu corpas. Oxi. Pronto, foi tudo. Lá dentro pintou? Pintou. Será que eu boto aqui do lado, hein? Gosto dessa parte assim na frente, eu gosto. Aí depois eu vou ter que fazer uma partezinha aqui, ó. Andando pra lá, tipo, uma terrinha vindo até aqui, entendeu? Ligando. Ah, acho que eu vou botar uma coisa dela de venda. Depois eu vou ter que arrumar um dia que eu vou botar um negócio dela de venda, que é pra vender um sábado. É, LGBT. Vai ficar aqui do lado, por enquanto. Tudo isso aqui vai lá pra dentro, ó. Isso aqui vai ficar ali, exatamente. A parte dela de trabalho, né, ó. É, a parte de fazer as coisas dela e tudo, vai ficar lá dentro. Ai, gente, será que tá bonita, hein? Tá achando meio esbagaçada. Será que eu posso botar algum negócio desse pra deixar mais bonita? Ai, dá. Ai, é, porque eu posso botar adornos. Vou botar adornos pra ficar uma coisa mais barbarizante. Isso, um adornos, ó. Né? Olha! Tá vindo aí, hein? Tá vindo aí. Já, primeira vez que eu faço uma estufa na minha vida. Então, calma. Pode ser que seja um pouco... Deve ter sentido. Eu tô com medo dela tá muito assim, mais do mesmo. Um grão de quadradão e fiz a estufa dela. Tô com medo dela tá sendo... E eu não queria ser mais do mesmo, queria ser uma coisa diferenciada. Deixa eu ver se dá pra ter esses adornos aqui. Ai, dá, não. Isso aqui não dá, não. Ai, dá, não. Tinha que ser coisa maior, né? Tem coisas aqui em cima que eu posso colocar. Tem umas coisas aqui. Isso aqui, acho que é a cara da estufa, né, não? Tá uns bichos desses assim, não tem nada a ver? Uns bichos assim, ó. Uma coisa eólica, né? Pra dizer que tá coisando o vento pras plantas. Não, não. Marmoltagem, marmoltagem. Vou botar isso aqui não, peraí. Então, peraí ainda. Ai, alguma coisa tá me incomodando aqui, sabe? Eu não sei o que é. Eu não sei se é essa mistura de janelas. Eu achei que ficou muito coisado. Eu acho que é a mistura de janelas, gente. Talvez só até aqui na frente. Ih, e essa parte dos aqui não vai ter nada, não é? Essa parte é bem aqui, ó. Parece que fica sem nada, será? Me deu essa dúvida agora. E se eu fizer uma... Peraí ainda, ó. Se eu fizer assim, ó. Uma parede na diagonal, né? Daqui pra cá, bufa. Vai ficar bacana? E aí, eu pego a janela e boto a janela aqui. Ui, será? Eu gosto. Eu gosto. Que aí, pra encher aquela dúvida que eu tava, né? Pra encher aquilo que eu tava varizado. E não muda o negócio do telhado. Gostei. Sai, sai, sai que eu gostei. Gostei, gostei. Vamos embora. Ah, aí, ó. É assim, gente. Aos poucos, a gente vai se encontrando. É como tudo na vida, né? Às vezes, você fala assim, Ai, eu tô perdido. Tô sabendo o que fazer na minha vida. Calma, que um dia você vai se encontrar. Ou você se encontra. Não pode demorar demais. Olha aí, ó. E tira essa parte aqui, né, ó. Né, gente? Ai, deu até um plus. Deu uma quebrada naquela coisa muito... Muito fechadão. O que é que vocês acham, hein? Eu achei que deu uma quebrada. Agora, eu tô achando que as cores da frente é que são coisadas, né? E se eu for fazer nessa linhagem, eu pego esse aqui também e boto aqui na frente. Ou seja, tudo é exatamente e extensamente pós janelas. Mas a estufa é assim, né, gente? A essência da estufa, não é? Será, hein? Na verdade, eu ainda queria colocar, ó, esse... O negocinho aqui que fica, acho que fica tudo. Essas... Vai essa linhagem assim, ó, né? Olha que mimo que ficou! E não tá glitch, hein? Ficou bem... Tá glitch? Ai, eu achei que ficou um mimo! Outra cor. Ou será que não faz sentido? Porque às vezes também pode não fazer sentido. Porque eu tô esse bicho aqui na frente e ainda tem esse bicho ali, né? Faz sentido. Acho que eu vou deixar pra ficar uma vibe, né? Uma linhagemzinha diferenciada. É, eu vou colocar, viu? Pró, agora eu tô achando que eu tenho que mudar essa janela da frente. Essa janela de cima. Mas que ela não condiz mais. Essa condiz. Ah! Não, mas não tá centralizado. Não, eu acho que assim ficou bem melhor. Eu achei que assim ficou tudo, tá? Mas acho que tem fato eu pintar umas partes aqui, né? Ai, eu tô gostando. Vocês estão gostando? Se vocês não estão gostando, fala assim. Eu estou gostando. Vocês estão gostando lixo, fala assim. Que lixo, hein? Pelo amor de Deus. Já fiz isso, faz. Essa parte aqui, acho que fica assim mesmo sem nada, né? Vamos agora. Deixa eu botar esses detalhezinhos logo aqui dos chões, né? Aquelas sujeirinhas pra fazer uma vibe, né? É, faz logo essa vibe aqui. Porque que a gente consegue aumentar a realidade do nosso lote, né? Vem que o nosso lote já é todo esbagaçado, né? Depois a gente podia pintar de verde, né? O chão. Por que a gente não pinta de verde o chão, hein? Porque consegue cobrir, consegue cobrir. Eu vou pintar de verde depois do chão. Como seria eu pintando tudo de verde? Porque ele já tá milhões, né? Ou ele muda pra verde quando a gente melhora as coisas da vizinhança. Que inclusive eu tenho que fazer isso, viu? Esqueci de fazer isso. Próximo gameplay não é fazer isso. Negócio das vizinhanças, hein? Aí eu ia colocar uma passagem... Mas como eu vou botar na TV, fica muito marmotoso. Bota só umas areinhas assim, ó, né? Pronto. Só umas areinhas. Pra fingir. Porque se eu for ligar até aqui, vai ficar um grande barbarizamento. Ah, o negócio das abelhas também lá dentro, é. Vou deixando aqui. Cadê? Eu vou posicionar, né? Quando o gelo... Meu Deus! Só tem mais 9K. Eu gastei... Então eu tô assustando, que a gente não vai conseguir reformar a estufa toda hoje. Jesus, eu tô fazendo aqui, ó. E tucu, 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 tucu. E vamos de estufa. E o gelo indo com Deus. E eu sei me tocar, ó. Ai, falta a parte de dentro. Aqui, pintar, né? Mas aqui no caso é... Tem nada, né? É tudo igual. Será, gente, que tá bom assim? Gente, mudanças foram feitas. Mudanças foram feitas. O que é que eu fiz? Aumentei o tamanho do negócio. Por quê? Porque eu tava querendo muito usar uma janela que fosse mais barbarizante. Eu tava achando aqui muito simples. E a janela barbarizante é essa. Essa janela, ela é a cara da estufa. Gente, não tem pra onde correr. E ela é do tamanho da largura. Olha, vai ficar tudo! Era isso. Eu tava sentindo que tava, sabe? Vago, tava faltando alguma coisa. Nossa, tava tudo, 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 tudo. Essa janela, então, cancela tudo. Ela é do alto trabalho, tá? Do coisa do trabalho, alto trabalho. Aí eu precisava que fosse essa janela aqui pra eu me sentir bem. E eu consegui dormir à noite. Eu tava me sentindo muito incomodada. Tava sendo uma coisa muito sem graça. Agora! Entendeu? Aí talvez eu vou mudar até lá em cima. Olha como já deu uma revigorada. Deu uma revigorada. É um outro, Lodge. Eu amo um outro estufão. Vocês estão até passados. Então, tá todo mundo passado. Porque ninguém acreditou. Entendeu? Aí tira, ó, bufo. Ah, pelo amor de Deus. Aí aqui... Aí, no caso, eu vou ter que mudar isso aqui lá pra cima, né? Aí, no caso, tive que abrir de Caio. E a casa da Cici teve que crescer um pouquinho pra cima, né? A casa da Cici cresceu um pouquinho. Mas foi só em altura. Olha aí, olha... Nossa! Ai, tá lindo! Olha como já deu um... Já deu um barbarizamento. E eu acho que tem também outra... Uma coisa dessa aqui que é mais bonita. Essa, não? Uma porta dessa que é mais bonita. Essa! Tá aqui, ó. Sai! Isso aqui tá... Mas ficou meio chique. Ficou meio chique demais, né? Era isso, gente. É que eu sabia que tinha uma liagem dessa. Eu não sabia de onde era. Aí eu achei que era conteúdo personalizado. Mas não, existia mesmo. É porque era nas portas grandes, nas janelas grandes. Gente! Pelo amor de Deus, será, hein? Ninguém gostou? Eu acho que é um milhão. E o pessoal... Menina, que diabo é isso aí? Que negócio horroroso. Pelo amor de Deus. E aí eu tô precisando botar esse, ó. Vou deixar esse aqui mesmo, viu? Olha, vai botar luzinhas estarnas, né? Luzes estarnas. Olha como deu todo um barbarizamento, gente. Pelo amor de Deus, né? Eu achei que deu todo um barbarizamento. Vocês acharam? Vale, tinha essa também. Não, mas essa aqui já fica chique demais. É essa, né? Porque é tudo que ela é do negócio lá das plantas, né? Do jardim romântico, coisa romântica. É tudo também. Mas aí fica muito coisado, né? Essas janelinhas aqui pequenas. Será que eu deixo elas meio, meio mudo? Porque agora que a gente já tá numa outra pegada. Ou então um desse... Pronto, ou então só um. Acho... Pronto. Só um que eu acho que já barbariza, né? Pra que too much? Não precisa ser too much. Bota um que é um grande... Um grande rodão. Um grande rodão, circulão, né? Centralizado. Eu acho que dá tudo. Não gostei, não. Ficou, ó. Eu acho que o que eu mais gostei foi dar aquelas janelinhas mesmo. Pronto, assim, eu gostei. Agora, a dúvida... Será que eu boto atrás? Eu acho que boto atrás, viu? Você botou na frente e bota atrás. Disco, eu esqueci dessa frase. Você botou na frente e bota atrás? Ah, eu acho que bota... Fica tudo. Ai, ficou um mimo. Gostei. Ficou, ficou um mimuxa. Acho que ficou mimuxa. Aí, é, aqui na frente... Gente, não tem uma árvore nessa coisa dela, né? Vou botar uma árvore. Não tem uma árvore aqui no lote dela. Da bichinha, pelo amor de Deus. Bota uma arvrinha assim, só pra dar um ar, né? É, bota uma árvore, pelo amor de Deus. Bota outra maiorzinha, uma maiorzinha. Um grande arvrão. Pronto, uma 10. Aqui do lado da estufa, olha que achei tudo. Acho que dá todo um... Dá todo um plano. Tá entrando na estufa, tá? Não, pois achei tudo. Olha como tá ficando o lote de... O lote de Sissi, né? Depois vai entrar na casa dela, né? Gostei, né? Eu gostei desse negocinho que botamos aqui. Isso vai ser mais adoros, que eu posso colocar mais adoros. Tipo umas coisas assim, sabe? Pra dar uma enfeitada. Ah, e aqui eu poderia colocar... Mas acho que não tem... Aqui, bota. Os bichinhos, ó. Téc, 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 téc. Ah, eu quero botar isso aqui. Isso aqui é a cara de... Ixi, sai, sai, sai. Isso aqui é a cara de estufa. Colocar um bicho sem pendurado. Ossi, é a cara de estufa. Eu queria botar assim, viu? Ai, fica um mimo assim. Mas do chão, no chão. É, depois eu vou colocar. Então calma, deixa eu colocar... Ai, pega do kit. Pega do kit. Aqueles que ficam pendurados. Esse, perfeito. Isso aqui é a cara de estufa. Não é, não? Você olha, você fala. Estufa. Isso aqui. Mais estufa do que isso, não tem, não. Já deu um... Já deu um glow. Deu um gloss. Deu um gloss. Essas coisas eu vou botar lá dentro. Olha, lisato. Entendeu? Vai dar pra preencher com isso aqui. Nossa, eu vou usar muito esse pacote. Ah, 600. Meu Deus. Tá acabando o dia. Bota um bicho desse aqui também, ó. Que eu vou usar em algum momento lá dentro. Tudo isso a gente vai organizar lá dentro, né? Minha filha, esse momento é meu. Eu amo negócio de plantas. Então, eu vou encher de todas as plantas que existem. Do decim, mas eu vou colocar nessa estufa. Todes. Olha isso aqui. Que mimo. Olha. Ai, eu podia botar as plantinhas aqui. Meu Deus, eu não tenho ideia. Será que vai dar certo, hein? Vou botar as plantas em cima dessa coisa aqui. Isso. Isso aqui também é a cara da estufa. Isso aqui, você bota. Vem a estufa em você. Na mesma hora. Bufo. Pronto. Olha, né? Olha como tá ficando. Ai, ficou muito em cima aqui. Ele desce. Pronto. Isso. Ah, taran, taran, tararã. Tá, agora deixa eu pegar aqui. Meu Deus do céu, tá acabando o dinheiro. Tá acabando o dinheiro. Vamos colocar as plantinhas aqui nos chões. Pelo menos pra enfeitar a parte da frente logo, né? Pronto, eu só boto uma dessas plantas e a gente vai pra dentro. Porque eu acho que a gente não vai conseguir enfeitar do jeito que eu quero enfeitar. Vai ser que nem na gola da casa. Mas o importante é fazer. E aí depois a gente vai ajustando, entendeu? Conforme a gente vai ganhando dinheiro, a gente vai dando... Ai, mulher, ainda tô... Que jovem escala. Eu ainda tô na primavera, no lotô, né? Mas já tá na primavera. Ainda tô as plantas feias. Meu Deus. Queira planta bonitinha. Ai, eu devia ter botado esse, que é bem mais bonito que aquele, né? Então bota os dois. Calma, galera. Eu tô achando que tá mal posicionado. Porque esse tá coberto, o outro não tá, né? Perfeito. Agora ficou perfeito, gente. Peraí, mimo. Pelo amor de Deus. Esse. Meu Deus. Bota até azulzinho, né? Ai, ficou tudo. Olha que mimo que ficou, né? Porque assim, agora tipo assim, construindo o grande estufão. Aí depois vai ter a reforma do grande estufão. Porque às vezes quando teve a construção da casa, aí vai ter reforma da casa. Ih, será que aqui ficou muito... A gente pode deixar as... Ih, deixa eu só dar uma realidade aumentada aqui, ó. É porque esse aqui dá uma realidade aumentada, entendeu? Aqui e bota umas plantinhas daquelas. Assim, vazando, sabe? Olha. Pelo amor de Deus. Uma plantinha assim, vazando, ó. É. Pronto. Só pra dar uma realidade aumentada, né? É, eu acho, entendeu? Aí depois a gente vai barbarizar. Tá aqui dentro. Eu acho que vai ter um cercadinho. Esse gosto, esse que eu gosto, esse que eu gosto. Aí, ó, você tira... Tira dois de um lado. Um, dois, três. Um, dois, três. Tira dois do outro. Assim. Olha! Ficou... Eu gostei, né? Aí depois eu vou só organizar isso aqui, tá? Eu não sei se vai estar... Eu vou conseguir organizar tudo hoje. Que aqui é como se fosse a parte dela do tra... Tudo é trabalho, na verdade, né? As abelhas. Os grandes abelhões, ó. E agora eu vou colocar... Eu vou ter que tirar isso aqui do chão, viu? Isso aqui é terra, gente. Não é pra ter isso aqui, né? Será? Assim, ó, bufo. Ah! Agora veio a linhagem, entendeu? Ali em cima é que vai ser madeira. A madeirada. Isso! Aqui em cima é que vai ser essa linhagem, entendeu? Tem um azulzinho, não? Tem um azulzinho. Pronto, azulzinho, ó. É a pegada, é a azulzinha, viu? A pegada do nosso estufo é azul. Vocês perguntaram, porque você que pergunta pra vocês. Qual é a pegada da estufa do Tadá? Você fala, é azulzinha. A gente tem que saber se orientar, né? Às vezes a pessoa pergunta, vão me questionar qual é a pegada. Eu falo, é azulzinha. Ah, essa aqui ficou mimo, essa, né? Olha! Ficou mimo. Falta botar luzes. Falta botar luzes, grandes luzes. Mulher, acabou do dinheiro, 5k! Aquela aflição, que nem quando a gente tava com o senhor na casa. Acabou do dinheiro, pelo amor de Deus. Pronto, aí do negócio aqui, eu queria botar tipo uma vibezinha, ó. Que eu achei a cara da estufa, né? Não, esse aqui não. Esse aqui, ó, a cara da estufa. Mas, ai, tem um do ao trabalho. Esse, ai, precisa barbarizar. Ih, eu não sei o código! Gente, não consegui. Tentei botar outro código aqui. Não consegui desbloquear por nada. Não aceitei. Vai! Ih, acho que ficou mimo botar esse aqui, né, ó. Pode botar um aqui. Nessa parte que é mais do... Pronto, tá? Assim ficou tudo. Calma, então eu vou ter que usar... Ah, era como se fosse esse, né? Ai, gente, acho que agora foi. Pelo amor de Deus! É que eu tava... Meu Deus, eu cusco. Tava dito o negócio errado. Ah! Agora sim! Pelo amor de Deus! E aí, ó, agora vai ver nosso grande estufão, ó. Dois. Tararã. 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 É, outra fileirinha dessa. Foi? Perfeito. Ah, e lá na frente eu posso botar isso aqui também, né? Aqui na frente, ó. É, pra dar pra fazer uma vibe, né? Uma olhagem. Bota um beijo de cada lado. Pronto. Porque aqui você entra na parte da... Pronto. Aí agora, vou colocar esses bichos aqui, ó. Rufo. Esses grandes bichões. Vale a mulher, não dá pra botar muito não, mesmo. Agora. Deixa eu deixar esses passos, eles passam, hein? Entre... Agora eu tô com essa dúvida. Elas conseguem passar entre esses bichos? Tem que fazer um terço. Testei, gente! Dá certo, eles passam. Foi tudo. Eu tava um pouco preocupada. Foi, dá pra passar. Foi tudo. Eu vou botar um monte desse. Esse tucu, 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 tucu. Mas também vai ficar muito apertado, né, gente? Será aí? Vale, olha. Ah, peraí. Eu acho... Tô aqui pra cá. E agora as abelhas. As abelhas. Eu não ouço desse negócio das abelhas aqui, não. Ficou esquisito. Eu acho que as abelhas, eu vou botar aqui, ó. Eu acho que mesmo elas ficando assim de costas, elas conseguem polinizar. De costas. E aí eu faria o quê? Eu faria uma passagemzinha, entendeu? Eu só acho que pra cuidar de planta que eu tenho, isso é suficiente. Mas aí agora a gente vai barbarizando, entendeu? Tipo, é... O ladinho aqui, joga-joga geladinho. A gente ficou esquisito isso aqui na frente, viu? Esse, né? Não gostei mais desse. Ou talvez se eu diminuir o tamanho dessa parte aqui, que aí aumenta mais um, né? Assim, ó. Também fica muito pequeno o espaço de trabalho. Mas mulher, o tempo que ela vai ficar ali é mínimo, né? É, melhor deixar assim, mais curtinho, viu, galera? Meu Deus, 702 cibolhos! É isso, galera. Aí estou... Mas botei tudo, né? O principal, assim... Eu ia colocar até aqueles negocinhos de... TAC, 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 de regar. Mas não vai ter dinheiro. Isso aqui depois a gente vai ajustando, né? Ah, isso aqui pode deixar aqui, ó. Do ladinho. Ah, ficou lindo. Ficou um mimo, assim. Achou um mimo. Um mimo, um mimo, um mimo, um mimo, um mimo, né? Esse fica um do lado do outro mesmo, que é pra parte de coisa. Acho que tá ótimo. A gente vai ter essa luz. E aí, ó. Ficaram as luzes em cima do negócio. Ficou todo, gente, né? Aí ficou um mimo. Eu quero botar mais coisa. Eu não entendi. Esse bicho é 350. Bola, meu pai. A jardineira é 200. Olha que a jardineira é cara. Eu botei esse aqui, ó. Vaso de jardim. Esses pequenininhos, né? Ele é 50, ó. Cinquentão. Aí, aqui podia ser o negócio da roseira. Ah, aqui pode ser o negócio da roseira. Vou pintar roseiras, né? Aí, agora eu vou pintar o chões. Falta pintar o chões. Será que é cara pra pintar o chões? Vai ser uma parte... Esse também. Verde demais, né? Vixe, mara que negócio verde. Vale, menina. Que negócio verde é esse? Ah, esse aqui tá bom. Verde demais. Porque aqui é a estufa. Aqui é a planta que cresce milhões. Ah, não gastou não pra pintar. Ai, foi tudo. Não gastou pra pintar, galeras. Pois tá linda a nossa estufa. Aí, eu ainda vou botar umas coisinhas sujinhas, sabe? Pra dar um... Aumentar a realidade do nosso lote. Ah, olha. Não vazou, né? Não vazou. Aí, agora, lá dentro... Olha como tá linda! Ai, eu tô gostando. Vocês estão gostando? Se vocês estão gostando, deixa aqui nos comentários. Tô amando, tá, tá. Aí, eu falo assim, menina, que lixo, hein? Que merda, hein? Que merda essa estufa. Ó, dá uma sujeirinha aqui, né? Então, aqui vai ter uma grande sujeirinha delas, né? E aqui também, que a pessoa atravessa, né, barbaridade? Ou seja, quase tudo. Não, mas fica legal assim, porque fica o verde... E sobre o verde tem a sujeirinha delas, né? É. Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pronto. A sujeirinha maior delas é aqui, ó. É onde os pés sobe, desce, sobe, desce, aí bate, barbaridade. Né? Tá aqui, tá com a sujeirinha delas. Gente, eu tô muito apaixonada. Eu juro que eu tava, assim, muito desacreditável que eu consegui e agora eu tô feliz. Aí, depois... Pronto, vamos colocar agora as plantas, né? Pra ver quantas que vão ficar de fora. Porque eu acho que muitas vão ficar de fora. Muitas mesmo. E cadê aquele negócio que vai botando tudo junto? Vale? Ah, se não. Eu queria que ia botando tudo junto. Eu queria que ia botar tudo junto. Vale! Será que eu tenho botar um pulo? Não tem como ir puxando, não. Eu queria que ia botar tudo junto. Ai, nossa, eu queria que ia botar um pulo. Aí, gente, coloquei. Gente, ficaram faltando 31, né? Aí, depois a gente vê qual que a gente vai com esses que não tem o que faltar. O problema não foi muito. Achei que ia faltar muito. Meu Deus! Eu tô muito feliz. Olha como ficou passado. Gente, tá lindo. Olha, olhando por fora como tá lindo. Meu Deus, ficou lindo, 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 lindo. Acho que eu vou deixar... Vou pintar mais de verdinho. Ó, pra ficar mais linda ainda. Olha aí. Detalhe que é porque a gente não tá com mais muito dinheiro. Que depois vamos colocar mais coisas. Mais detalhe. Mais plantas. Vai, tem mais... Será que dá pra botar uma plantinha aqui subindo assim, ó? Tipo assim, ó. Olha, exatamente. Quanto é que é ela, hein? Ai, meu Deus, eu vou ver. Dá pra botar mais uma lá em cima, subir. Isso, não tem mais dinheiro. Meu Deus, acabou o dinheiro. Cogumela ali, né? Pelo amor de Deus. Pronto, gente. E esse, gente, foi o nosso grande estupão. Olha aí, ó. As fotos. Olha como tá tudo, gente. Nossa, fiquei muito feliz com o resultado. Viu, gente? Muito, muito, muito feliz. Obrigado quem assistiu até agora aqui. O que tá até agora aqui? Deixa aqui nos comentários o que tá até agora com a gente. Barbariza. Não esquece de deixar o seu grande likezão, ó. E lembrando que na próxima sexta-feira a gente vai usar o estufão, viu? Vamos usar o grande estufão semana que vem. E agora uma nova batalha pra conseguir mais dinheiro. Pra agora renovar o grande estufão. Beijão! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!